Atenção, hein? Olha que coisa, preste atenção. Eu digo sempre, cuidado amigo motociclista, você que dirige carro, preste atenção na sinalização horizontal e vertical, não é? Não é verdade? Não é? Olha aí, ó. Ele tinha a placa párea e não tem nem dúvida que ele errou e pagou com a morte. Ele passou direto, olha, que pena, né? Talvez distraído, pensando em uma outra coisa, sei lá. Ó, tá mais claro do que isso? Tem a placa que párea, ó. Vamos à matéria agora com o Diego Magão, que pena, né? Morreu, lamentável. A gente vai falar de um acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira aqui no bairro do Cristo, na rua Napoleão Duré. Você pode perceber, inclusive os vídeos estão circulando aí, assim no momento do acidente. Existe uma sinalização aqui no chão, o nome párea. Existe também aquela placa ali com o nome pare, né? O motociclista, ele veio, não respeitou, infelizmente, esta sinalização e colidiu aqui, ó. Um Jeep Compass vinha do outro lado, né? No cruzamento e veio a colidir com o motociclista conhecido como Gutenberg, ele que era padeiro. Inclusive, a gente conversou com um amigo dele, que trabalha com ele. Ele que saiu por volta das nove horas do trabalho, ia pra casa. Infelizmente, aconteceu este trágico acidente. Ele já tinha saído, ele passou o serviço até nove horas e saiu. Saiu, né? Foi. Era uma pessoa tranquila, tudo bem? Era tranquilo, tudo bem. Só trabalhava com a gente, sabe? Ele era padeiro, no caso. Trabalhava comigo, eu e ele trabalhava lá. Aí terminou o serviço, nove horas, ele saiu. Foi quando aconteceu, infelizmente, esse acidente. Ele saiu do trabalho, já saiu logo e aconteceu esse acidente. Aconteceu, aí eu fiquei sabendo e eu vim aqui. Também conversamos com o motorista do Jeep Compass, que deu detalhes de como aconteceu. É, infelizmente, eu vinha na minha mão certa. E, de repente, eu vejo aquela moto vindo em alta velocidade. Tentei livrar, mas não deu. A velocidade foi tão grande que não tive como. Livrei, pegou a quina do carro e ele colidiu mais com o poste. Você vinha de onde? Eu vinha como quem vem do Almedão, como vocês estão vendo aqui. Não tem placa de pare, mas a dele tem. Vocês veem no vídeo que, do jeito que ele vem, se ele tem dado primeiro uma brecada na moto, acho que não tinha nem acontecido. Mas, do jeito que ele vê, ele passou. Não tive como. Infelizmente, muito rápido, muito ligeiro. Eu só vi e foi... Já temos imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais que registraram o acidente. E, pelas imagens e pelas informações que nós tivemos, constatamos que o veículo transitava aqui pela rua Napoleão Duré e a moto transitava nessa rua do sentido contrário, quando, infelizmente, o motociclista não obedeceu a placa de pare, fez o cruzamento na frente do veículo, houve a colisão, ele foi arremessado contra um poste e, infelizmente, perdeu a vida no local. Realmente, é que mostra de onde ele vinha. Existe estrenização no chão, placa também, mas, infelizmente, não houve esse respeito. É, infelizmente, houve uma negligência, uma imprudência do motociclista, mas tudo isso nós vamos afirmar oficialmente nos autos do inquérito policial, quando recebemos o laudo pericial. Qual é o procedimento em relação a ele, do motorista do Jeep Compass? Ele permaneceu no local, está colaborando com todas as investigações, vai ser ouvido, ele tem que ser ouvido e vai prestar o seu depoimento, as duas declarações, tudo isso vai ficar nos autos do inquérito para um relatório final. Um fato lamentável que aconteceu na manhã, desta terça-feira, aqui no bairro do Cristo. A vítima, infelizmente, não resistiu. Com imagens dele, Vital Vaz, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da TV Arapuã. É, rapaz, uma desatenção, uma situação, às vezes, você está cansado, como o próprio amigo disse, terminou o plantão, aí você baixa a guarda, deixa, não é? A sua atenção cai para o pior nível possível de atenção. Em moto não pode acontecer isso, que é uma pena. Pagou com a vida, né? Foi ele o culpado. Não tem nem o que se comentar aí, não é? Só lamentar a família desse rapaz, aos filhos. Não pode culpar. Culpar quem é? Ele mesmo, né? Infelizmente. Fica a pessoa cansada. Ó, passou direto, meu Deus. Ó. Que pena, né? E mais para, assim, parece que é a soma dos eventos. O poste também foi um fator decisivo para o óbito. Além da pancada, talvez a pancada até ele, com muitas fraturas, ele poderia até sobreviver. Mas ainda pegou no poste. Só observe o corpo dele no poste, ó. Aí, parece que quando é o dia, é o dia, viu? Não tem aquela história do dia? Não tem? Pronto. Você vê, lá no Peru, o bombeiro estava fazendo um treinamento autorizado. De tempo resposta. Os bombeiros, que são treinados todos. Em certo momento, um avião da Latam foi decolar, pista principal, e os bombeiros, o carro do bombeiro, invadiu a pista sem autorização. Isso é raro, raríssimo acontecer. E pagaram com a própria vida, né? Porque dois bombeiros em óbito e um não escapa, não. É, praticamente, está morto. Do avião, graças a Deus, ninguém morreu. Mas tem muita gente ferida. Não é? É, sei lá como é o negócio, né? Show!